Música No meio o TT, recebeu pela primeira vez, olhou na direita, dominou o peitoral em velocidade, desceu ali o Diego Cosser, pisou na bola, deu mais um drible, de calcanhar o passe foi burido, pintou o primeiro rasteirinho, cegou, mandou pra fora Tentou ligar lá pela ala direita pra Tiago Henrique, o Nação recupera, olha a bobeira, impedido, marcou a arbitragem, olha o drible bonito, em velocidade, passou Rubens, mais a frente tem Rafael, ainda Rubens, cruzamento fechado, vai sobrar pra fazer sozinho, bateu, gol Da Chapecoense, a 11 minutos desse primeiro tempo, o drible de Rubens, colocou na área, chegou na dividir, o goleirão nada por fazer Di Jair, espalmou, deu de graça, Diego Cosser, coloca pro fundo da rede, olha a comemoração, olha a comemoração de Diego Cosser, um pra Chapecoense, zero pro Nação O toque pra trás, mas não ganhou o escanteio, que era a ideia inicial Vem mais uma vez agora, Danielzinho, chutou e caiu, pra ficar com ela, Gabi, em cima de Pou, bola volta pra Vanzela, Maílson, apareceu livre, livre lá pela direita Tiago Henrique, a posição é legal, vai penetrar na área, ele deu uma pedalada, perna esquerda, tentou a batida de Jair Tiago Cosser, prepara-se então pra cobrar o seu escanteio Ele que marcou o primeiro gol da Chape, junto com ele e o Rubens Deixou pro Rubens de perna esquerda, cobrou fechadinho, o TT testou pro meio, não chega ninguém pra finalização O médico já está ok com o Danielzinho, Chapecoense, levantamento fechado Dei Jair A arbitragem meio que atrapalhou a torcida, dá uma vaia pra cima da arbitragem A bola sobrou pra Vanzela, levantou pra TT de cabeça Dei Jair, agora brilhou na defesa A Chapecoense segue, Rafael preparou uma, duas vezes Deu mais um drible, acha espaços Olhou pra área, deu mais um corte rasteirinho pra batida Mas Wilson pegou prensado Vem o Nação, em velocidade Abriu na esquerda Gênesis, perna esquerda, preparou, chutou Gabriel Prepara-se então o Danielzinho pra cobrança Desistiu, deixou pra partilha Levantou na área fechadinha Gabriel saiu a dividida Voltou, tentou Chute Daniel, vai sobrar pra batida E o pessoal chutou em cima do corpo Vai na fé né, faz aquela fézinha Tempo né Vem mais uma vez assim então a equipe da Nação Preparou, tentou de longe, bateu Gabriel Agora que contes Quase, quase Diego Cosser No primeiro tempo, olha o drible bonito de Kaká Olhou pra área, tentou a batida Caiu Dei Jair Pra defesa Arremesso Miguel Vito Recupera a Chapecoense Dribble rápido Rasteirinho Se inverter pra Rubens Mas prefere ir Na velocidade Gleitson Na cara do gol Pra batida Que isso Gleitson